Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo-me só, acho que tá tudo bem O Gassim perguntou por que até agora não prejei ninguém Pois a noite passando, me divertindo e fiquei à vontade, respondi a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo todo a minha voz você já percebeu que eu quero voltar Tenho que me buscar e eu prometo que agora vai ser diferente Me desculpa ligar essa hora, eu não quero que nem falem nada, somente me escuta Não queria acordar você, muitas vezes eu sempre chato E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer, é que ontem no rio de ciúmes Sente o cheiro de outro filme, que não era o seu Nem tanto comendo Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo-me só, acho que tá tudo bem O Gassim perguntou por que até agora não prejei ninguém Pois a noite passando, me divertindo e fiquei à vontade, respondi a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo todo a minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar e eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo-me só, acho que tá tudo bem Eu prometo que agora vai ser diferente Meu prazer vai sair pra gente Pelo todo a minha voz Pelo todo a minha voz Pelo todo a minha voz Se chama pai Pegou seu filho pra galera velha